Música Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Resident Evil 2, cara, o fodelão Resident Evil 2. O negócio é o seguinte, brother, pega aqui a sua erva, nós vamos precisar sim de uma erva, provavelmente nós vamos levar alguns danos aqui no decorrer da nossa jornada, no que se diz respeito ao vídeo de hoje, simplesmente são... cara, é complicado de você desviar, porque olha aqui, não se assusta, calma. Não, tô brincando, cara, não deveria ter feito isso. É exatamente isso, tem um leaker parado ali, querendo lamber a sua perna. É um fi... sai fora, cara, como você é veado, que loucura. Então, por enquanto, tá ok, tá, por enquanto tá de boa. Recomendo que você utilize aí a sua erva bem tranquilamente, não se preocupe, você terá algumas outras ervas. E é exatamente isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, pessoal. Sim! Zombies invadindo a mansão. Agora você entende de onde saíram as outras pessoas que não eram policiais, né? Pois é, é meio bugado, é meio zoado, mas é exatamente isso. Nesse vídeo nós vamos enfrentar um miniboss. Esse miniboss é um pouquinho complicado e eu fui pro lado errado. Quando você vai pro lado errado, você sente vontade de se matar. Caso você tenha ido pro lado errado também, caso você seja um usuário de Dorgas, você simplesmente volta e entra na sala, tá? Porque assim fica um pouquinho mais tranquilo. Não quer dizer que você vai conseguir passar por aqui sem levar um bendito dano. Mas quer dizer que você pode ter chances... Ah, filho da lontra. Perfeito. Consegui sair dali sem levar um segundo dano, que foi, entre aspas, ok. Que foi, entre aspas, beleza. Lutar aqui nessa parte, galera, é algo... Ah, não vale a pena. É bem isso. Não vale a pena você lutar. Você vai perder muita munição. O Liker provavelmente vai acabar lambendo a sua perna. Você não quer levar uma lambida na perna. E, cara, não vinga, tá? Você vai perder muito tempo e, enfim... Vai ter que gastar a sua munição. Vai gastar ervas e tal. Tira essa ideia da cabeça. Tira essa ideia da cabeça. Olha lá. Utilize ali a engrenagem, cara. E olha que loucura. Parece um interruptor. Eu nunca apertei, não. Ok. Tá bom. Beleza. Eu nunca tinha feito isso em Resident, eu acho. Você quer fazer tal ação? Não. Eu vou deitar ali um pouquinho. Beleza. Tá bom, né? Fazer o quê? Bom, galera, nós vamos achar aqui a outra metade da pedra azul. O que nos deixa com duas pedras já pra estar colocando no quadro lá do delegado. O que é bem interessante porque, assim, faltará apenas uma grande peça, cara. Essa grande peça vai ser pega agora. É um enigma muito, muito complicado. Então, bem provavelmente, eu vou errá-lo. Bem provavelmente. Eu vou ter que resetar o vídeo. Não, brincadeira. Ai, é bem... Loutra! Por que que você faz isso, cara? Cadê o amor no seu coração, filho da garça? Tá me tirando? Pô, que cara zoado, velho. Fala sério. O maluco acabou me acertando. Mas, pessoal, fica a dica aí pra todo mundo. Vocês viram levando no brioco? Simplesmente der a volta pelo outro lado. Ah, que cara safadinho, mano. Enfim, galera, você que nunca passou por esse enigma... O negócio é o seguinte. Dá uma olhada nesse quadro. Tá vendo como tá as repartições dele? Pois é, vai ser a mesma coisa que você vai ter que fazer com as prateleiras aqui da biblioteca. Parece uma parada meio bizonha, mas é exatamente isso. Caindo aqui, você tem direito a acessar esse painel. E esse painel em si vai te dar o direito de acessar as prateleiras. Então, a parada aqui é extremamente modernizada. Você tem aqui... Ai, meu pulmão. Você tem aqui dentro da biblioteca algo inimaginável, né? Dentro da delegacia algo inimaginável. Que é uma biblioteca completamente funcional. E completamente mecanizado. Que me deixa bem contente. E eu vejo que os... Caracas, mano. Eu entrei ali e achei que eu não ia sair mais nunca. Sai daí, cabeçuda. Enfim. E eu achei que simples... O que eu tava falando? Cara, eu me perco, velho. Eu tenho déficit de atenção. Na boa, não sei. Não sei. Eu tenho sérios problemas mentais. Desculpa, cara. Desculpa. Enfim. Vamos dar o fora. Vamos dar o fora daqui, pessoal. Saia pela mesma porta que você entrou. Isso aí é... É o caminho contrário que você deve fazer agora. Como eu disse pra vocês. Agora é o momento de... Oh, meu Deus. Tá. Se eu não levar um ar na cabeça, eu tenho chances de viver. Não. Fedido. Dodo dói. Ai. Caramba. Sai fora com essa língua, cara. Que cebozo, você. O foda é que o cara vem correndo atrás de você igual um cachorro. Sai fora. Cara chato, mano. Meu Deus. Ok. Fica tranquilo. Deixa esse cara pra trás. Como eu falei pra vocês. É provável que você vai levar alguns danos aqui. Você vai levar alguns golpes. E... Na boa. Eu não tô muito preocupado com isso agora. Por enquanto, eu quero isso. Ah... O que mais? Eu vou precisar, obviamente, da bazuca. Preciso dessa peça. E dessa outra peça aqui também. Vamos acessar o nosso inventário. Combine as duas peças. Combine a munição com a bazoca. Pegue essa outra munição sua que tá sobrando. E simplesmente combine com a munição que já estava guardada. Isso vai te ajudar pra caramba, tá, pessoal? É algo que eu recomendo fortemente. É que você utilize essa munição ácida em específico. Porque ela em si vai te ajudar muito. Como eu já disse anteriormente. Ah... É... É... É isso. Vamos embora. Por enquanto, eu posso ficar simplesmente aqui. Dodóizinho. Porque ali na frente, nós vamos ter uma erva, cara. Na verdade, nós temos muitas ervas espalhadas aqui na delegacia, né? Só porque é aquele negócio, cara. Você, de fato, quer sair e dar um rolezinho agora que a mansão tá infestada de zombies novamente? Será que vale a pena? Será que o seu brioco vai aguentar essa pressão toda? Eu não sei. Tá, então... Conta aí pra mim depois. Beleza. Entre nessa porta azul. É imprecedível que você... Se você estiver me acompanhando e fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Isso aqui é essencial porque você vai ter uma erva. Cara, uma erva. Olha que beleza. Provavelmente meu sangue não vai ficar verde ainda. Ah, ficou. Não, me sinto bem por isso. Obrigado. Ai, posso respirar aliviado. Bom. Ai, entrei nessa porta simplesmente pra isso, tá, pessoal? Você não tem a necessidade de carregar ervas com você por enquanto. Nesse vídeo, nós vamos ter grandes diálogos. Como eu disse pra vocês, nós vamos ter um boss. Esse boss, ele... Ele se torna um boss simples a partir do momento que você utiliza a estratégia correta. Então, segue o Manoel Smart. Vem comigo porque eu vou te mostrar o caminho das pedras de ouro. Vamos lá. E olha quem que nós vamos encontrar aqui, velho. É uma grande surpresa. E melhor dizendo, é uma grata surpresa. Vou traduzir pra vocês. Sherry, você está bem? Claire, me alegro. Cara, o que me deixa putinho em diversas coisas é que a galera não dá uma... Opa, eu tenho que ativar aqui a parada. É que a galera não dá uma concordância verbal, temporal, nominal... Para as frases que normalmente eles utilizam aí no game. Absurdo? Absurdo? Olha lá que bonito. Não? Meu Deus. Nós temos um bilhete aqui, pessoal. Esse bilhete é referente à... A mansão. E, na verdade, isso aqui é o... William Birkin, que está escrevendo para o Brian. Brian é o chefe da delegacia, tá? Ele conta que o Wesker se... Eu vou passar devagar pra vocês e pausando se vocês quiserem ler direitinho. Então, ele conta que o Wesker traiu. E que, na verdade, os grandes problemas deles agora estão com o pessoal da Stars. Da falecida Stars. E que agora... É pro chefe simplesmente inventar algumas mentiras. E fazer a boa. E fazer que o pessoal da Stars, que seria o Chris, o Barry, a Rebecca Chambers. Enfim, é... Simplesmente seja desacreditado. Claire! Claire! Vou descer aqui. Fique onde está e me espere, ok? Ok. Ela não falou não, mas eu... Enfim, entendi. Bem sereno, velho. Bem sereno. Fica de boa. Tenha fé no coração das cartas. Como eu disse pra vocês... Ah, só voltando no bilhete ainda. E o William vai acabar dando... Pagando 10 mil doletas pro cara. Pra ele simplesmente ser um... Um peãozinho do William, né? É o que... É, ele também fala que... Tava trabalhando no G-Virus. Aí, pro T-Virus. Ou é o contrário? Eu nunca sei exatamente, mas tudo bem. Ai, que serenho horrível. Ah... Eu nunca soube a pronúncia correta. Mas tudo bem. Em português é bem tranquilo, mas... Ok. Hum, belo olho cara. Tem um colírio aqui, se você quiser. Colírio, vulgo, plim, plim. Nossa. Poucos vão entender o que é isso. E provavelmente esses poucos que entenderão... Também saberá o que significa de Boreste. Ai, cara. Que loucura. Que loucura. Vamos nessa? Um grande diálogo nos aguarda. Então, você conseguiu isso tão longe. Não é ruim, garota. Mas eu não deixo ninguém sair da minha cidade. Todo mundo vai morrer. Calma, senhor. O que aconteceu? Calma, senhor. Calma, senhor. Calma, senhor. para o T-Virus em todas as formas. Dr. William Birkin é o geniador da parte do projeto. William Birkin? Eu acho que você já viu esse pequeno garoto por aqui em algum lugar. Sherry, não é? Caso você não tenha já comprado isso, o monstro que está teando o meu precinto é ainda outro produto do T-Virus. Oltimate Biowindon. Umbrella deve estar tentando cubrir suas camadas. Mas se eu tenho que ir, eu vou levar você com mim. Eu não posso levar o T-Virus. O que é isso, cara? Que loucura. Acho que você precisa de um band-aid, de um cicatricorigel ou algo do gênero. Vamos nessa, galera. O negócio é o seguinte. Aqui vai ter uma munição... Mano, tá foda. Tá foda. Essa munição é bem interessante. Como eu disse para vocês anteriormente, se vocês tiverem seguido os meus passos, você simplesmente vai chegar aqui com 18 balas de munição ácida para a nossa bazoca, para a nossa lança de granadas, tá? Então, assim, é mais do que o suficiente para você matar esse inimigo. E, cara, você está pronto? Eu estou pronto. O grande problema, pessoal, nessa parte é que a Claire, ela começa mirando para o lado errado. Então, quando você tiver o controle da Claire, você simplesmente segura a mira, aperta para a esquerda e mete bala no safadinho. Fé no coração das cartas? Vamos nessa, então. E olha que transformação bizonha, velho. Que nojo! Esse trascunço é grosso, cara. Que coisa estranha. E olha isso, cara. Nossa, cara. Que loucura. Quatro. Cinco. E o cara foi para o limbo, galera. Perfeito! Sai de mim, filho da lontra. Tem um peolho na minha bunda. Que loucura. Ai, mano. Que loucura. Que loucura. É isso aí, galera. Monstro eliminado. Bem tranquilo. E eu vou parando o vídeo por aqui. É isso. Um beijo, um abraço, um apertão de mão. Fiquem com Deus, claro. Quero acreditar nele, por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Dá uma olhada também no meu Patreon. Acho que vocês vão ficar interessados lá nas recompensas que eu deixei pra vocês. E me segue no Twitter, me segue no Facebook. Tweet esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ainda. Mano, chegou aqui, dá um like, dá um favorito porque isso vai ajudar muito o Mano Lismar. Belezinha? Agora sim, nada de craque. Valeu, tchau, tchau. Fui.